Olá, tudo bem? Então, essa é a última aula. Que pena! Mas esse é o curso básico e terminando esse curso, não se acomode, continue aprendendo. É importante para que você consiga a fluência na Libras, que você tenha contato com o surdo. Às vezes você pode ficar com medo, com vergonha, mas não precisa ficar com medo de errar. Você sabe que errar faz parte do processo de aprendizagem. Quando a gente erra, a gente até memoriza mais rápido, né? Lembrar da outra vez eu errei, agora eu sei como que faz certo. Então, a comunicação vai, você vai conseguir se desenvolver. E se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Fique à vontade, tá bom? Mas agora, o tema dessa aula qual é? Então, vocês viram na apostila que tem vários sinais. Então, eu escolhi alguns e formei algumas frases para ajudar tanto a memorizar o sinal, quanto a aprender um pouco mais sobre a estrutura das frases. Então, o sinal de IEF Sertão, o sinal de acessibilidade. Vamos ver uma frase. Em português, o IEF Sertão tem acessibilidade. Em libras, eu vou te dar três sugestões. Primeiro, IEF Sertão, acessibilidade tem. Então, o sujeito, depois o objeto e depois o verbo. IEF, acessibilidade tem. Outra opção é a topicalização. Como acessibilidade, lembra de arquear a sobrancelha. Acessibilidade, IEF Sertão tem. Essa segunda é a mais usada. Acessibilidade, IEF Sertão tem. E a última, IEF Sertão, tem acessibilidade, que é a ordem sujeito-verbo-objeto. IEF Sertão tem acessibilidade. Viu, eu já acostumei com a topicalização. Sinal, aluno. Atividade. Começa assim, com essa configuração de mão. Atividade. Vamos para a frase. Em português, o aluno precisa de internet para fazer a atividade. Então, em libras, vou te dar três opções. Primeiro, atividade responder, internet aluno precisa. Atividade responder, internet aluno precisa. Ou então, você pode, em vez de usar o verbo responder, usar o verbo fazer. Atividade fazer, aluno, internet precisa. Ou então, a terceira opção, atividade fazer, internet aluno precisa. Qual é que eu usaria mais, seria a primeira opção? Atividade responder, internet aluno precisa. De novo, o sinal aluno tem o sinal de estágio, feito com essa configuração de mão. Ou então, com a configuração de mão em E. Significa estágio. Documento. Regulamento. Meu Deus, sou eu. Regulamento. Agora, vamos ver na frase. Em português. O aluno precisa ler o regulamento do estágio antes de enviar os documentos. Então, a primeira coisa que vamos observar. Documentos, a gente vai usar documentos vários, né? Documentos vários, enviar. Antes, aluno, regulamento, estágio. Ler precisa. Foi bem... Essa frase foi enorme. Mas, veja só. Documentos, está no plural. Mas, como é que eu faço a marcação do plural na Libras? Eu vou usar outro sinal. Que vai dar esse sentido. Documento. Vários. Então, documento vários é o plural. Documento vários, enviar. Antes, aluno, regulamento, estágio. Ler precisa. Ou, então, lembra que eu expliquei no outro vídeo e usar a ordem cronológica das coisas. A ordem de acontecimento, para que o entendimento seja mais claro. Então, o que o aluno precisa fazer primeiro? Ler o regulamento do estágio. E depois, enviar os documentos. Entendeu? Ficou claro? Primeiro, o que é que vai fazer? Primeiro, aluno, ler regulamento de estágio. Então, eu estou colocando na ordem de acontecimento. Primeiro, regulamento de estágio. Ler. Depois, documento vários. Enviar. Sinal. Inclusão. Redação. E trabalho. Esse sinal pode ser feito de duas formas. Assim, com essa orientação de mão, palma virada para o chão. Ou, dessa forma. Trabalho. Qualquer um dos dois, está certo. Não tem problema. Trabalho. Trabalho. É que o movimento vai depender do sinalizante. Eu faço assim. Trabalho. 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 O trabalho é para fazer uma redação sobre inclusão. Então, a palavra sobre, viu que depende do contexto? Porque, por exemplo, se eu quero dizer que tem um papel em cima da mesa. Esse vai ser o sinal de sobre. O papel está sobre a mesa. Mas, esse sobre está se referindo ao tema da redação. Então, eu fiz uma adaptação. Então, eu vou usar. Vou pensar na informação que eu quero passar. Então, em livro vai ficar. Vou usar essa estratégia. Lembra de usar a pergunta? Trabalho o quê? Redação. Tema. Inclusão. Fio. O entendimento fica mais claro. Ou você pode só fazer. Trabalho é redação, tema, inclusão. Qualquer um dos dois. Ou ainda uma outra sugestão que você vê, que você aprender com outra pessoa, certo? Borracha. Esse sinal se refere a material escolar. Apenas. Borracha. Então, pode me emprestar a borracha? Então, lembra que o que vai sinalizar a pergunta vai para o final. Eu vou topicalizar a borracha e o sinal de me emprestar. Então, essa concordância vai... Eu não vou fazer o sinal de me emprestar. A direção do movimento do sinal já vai dar esse sentido. Eu estou te emprestando. Entendeu? Você que está me pedindo. Então, eu estou te emprestando. Ele está me emprestando. Você está me emprestando. Então, se eu perguntar a você, pode me emprestar a borracha? Você vai emprestar para mim, certo? O sinal de caneta. Ou então, pode ser assim, caneta. O sinal de caneta. Prova. A prova no sentido de avaliação. E lápis. Parece o sinal de dinheiro. Lápis. Vamos ver a frase. Respondi a prova de lápis. Mas era para ser de caneta. Veja que em português fica bem confuso. O português sinalizado. Mas vamos ver em libras. Lembra de colocar a informação na ordem? Que fica mais claro? Então, o que vem primeiro? A orientação de que a prova precisa ser feita de caneta. Mas o que foi que eu fiz? Usei o lápis. Eita! Então, veja a expressão facial. Vai dar a ideia do tempo. Prova precisa caneta. Mas eu lápis usar. Essa minha expressão de lamento. Já dá a entender que essa ação já aconteceu. Mas eu posso usar o sinal de passado. Para marcar o tempo. Prova precisa caneta. Mas passado eu lápis usei. Viu? O sinal de passado pode ser usado. Ou então ontem, anteontem. Vai depender da frase. Veja o sinal biblioteca. Mas aqui na região, é mais comum ver esse sinal. Biblioteca. Faz a referência aos livros, né? Que estão lá guardados, organizados. Sinal de barulho. A expressão facial é importante. Então, em português. Vou para a biblioteca. Estudar. Aqui tem muito barulho. Mas em libras. Lembra? Vou dar duas sugestões. Lembra da ordem dos acontecimentos. Primeiro que foi que aconteceu. O barulho. Depois foi que eu decidi ir para a biblioteca. Então, eu vou sinalizar nessa ordem. Aqui, barulho. E veja. Barulho muito. Não precisa. A expressão facial vai marcar a intensidade. Então, esse é um barulho. Um barulho mais intenso. E um barulho muito intenso. Vai copiando aí. Então, aqui barulho muito. Biblioteca. Vou estudar. Então, esse é o primeiro. Aqui, barulho muito. Biblioteca. Vou estudar. Viu? Ou a segunda opção. Aqui, barulho muito. Vou biblioteca. Estudar lá. Vamos só relembrar. Alguns sinais, né? Biblioteca. IEF Sertão. Aluno. Estudar. Ai, ai, ai. Então, a estrutura das frases. Você não fique aterrorizado. Tenha calma. Relaxe. Que com o tempo. Você vai se acostumar. E isso vai ser normal na sua sinalização. Porque agora é importante você entender que existem essas estruturas diferentes. Mas não se desesperem. O vídeo você pode voltar e assistir quantas vezes quiser. Também você pode baixar a apostila e ler, relembrar as estruturas. E com o tempo você vai absorver esse conhecimento. Acabou. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.